Uma festa baiana em pleno Morumbi. Estão comemorando a façanha do Vitória, que em menos de 15 minutos consegue fazer 2 a 0 no São Paulo. O primeiro com o Zé Roberto pelo lado direito. O segundo gol nasce na esquerda. Leilton dá o toque final. A torcida tricolor apenas espera. Uma reação que já ocorreu muitas vezes neste campeonato. E o filme se repete. Na tabela com Fábio Simplício, Cacá faz 2 a 1. Não demore, Ricardinho rouba a bola e serve o Leandro. É o empate. Mal começa o segundo tempo e o técnico Joel Santana já faz cara de quem sabe que a virada é inevitável. E ela vem mesmo. Eloy comete pênalti neste lance com Cacá. Reinaldo bate a penalidade e vira o jogo. Além de garantir matematicamente o primeiro lugar, o São Paulo tinha pelo menos outros dois grandes objetivos nesse jogo. E eles foram cumpridos. O primeiro, o time chegou a nove vitórias consecutivas, batendo assim o recorde do clube na história do Campeonato Brasileiro. Estou feliz por ter feito o gol da vitória desse recorde. Um outro objetivo interessava 5 jogadores que queriam receber o terceiro cartão amarelo. E eles conseguiram. Cacá, Ricardinho, Amélie, Rogério Semi e Júlio Santos não vão enfrentar o Botafogo. Mas entram zerados na próxima fase. E eles foram cumpridos.